As células cromafins dos vertebrados são secretoras de adrenalina, substância também chamada de epinefrina. Epinefrina e adrenalina são sinônimos. Nos mamíferos, essas células cromafins se agrupam e formam a medula adrenal. As células cromafins equivalem funcionalmente aos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. E a liberação de catecolaminas pela medula adrenal integra vários processos ligados à resposta de estresse, respostas que exigem esforço físico, como o ato de se exercitar, e respostas que estão associadas a situações de excitação e euforia. O sistema nervoso autônomo simpático é um dos primeiros sistemas ativados frente a um estímulo estressante, a um estímulo que constitui uma ameaça iminente, uma situação de perigo. E já vemos seus efeitos em poucos segundos. Já vemos os efeitos dessa ativação do sistema nervoso autônomo simpático em poucos segundos. Essa ativação simpática ajuda o corpo a agir de modo mais rápido a esses tipos de estímulos. E nesse contexto do estresse, vemos descarga noradrenérgica do sistema nervoso autônomo simpático afetando múltiplos órgãos-alvo. Além disso, vemos, como falamos, a liberação de adrenalina pela medula adrenal. Essa secreção de adrenalina pela medula adrenal faz parte do conjunto de respostas de estresse mediadas pelo sistema nervoso autônomo simpático. E são essas manifestações que vamos nos ater aqui. Mas lembrando que as outras ações acontecem nesse contexto como efeito direto da inervação simpática em órgãos-alvo. Nesse sentido, quando necessário, mencionamos essas respostas fruto de aumento de tônus noradrenérgico, fruto da estimulação nervosa em órgãos-alvo. Por sinal, assista nossos vídeos sobre o sistema nervoso autônomo. Deixarei os links na descrição deste vídeo. Essa resposta de estresse mediada pelo sistema nervoso autônomo simpático é muitas vezes apelidada de reação de luta ou fuga, que é uma metáfora que indica uma situação de preparação do corpo para lidar com uma ameaça imediata, onde será potencialmente necessário esforço físico. A liberação de adrenalina gera, então, uma série de alterações em resposta a esses estímulos em resposta ao estresse. Nesse sentido, vemos que a adrenalina circulante gera vasoconstrição em vasos viscerais, como, por exemplo, para os rins, o que diminui lá nos rins a produção urinária e acaba preservando no corpo o volume sanguíneo. E ao passo que causa vasoconstrição em vasos viscerais, causa vasodilatação muscular, aumentando o aporte de sangue para a musculatura esquelética. Além disso, aumenta a atividade cardíaca e a pressão arterial, o que facilita esse aporte de sangue aos músculos. Paralelamente, temos broncodilatação, que em conjunto a um aumento na frequência ventilatória, eleva o fluxo de ar nos pulmões, ampliando as trocas gasosas. As respostas, essas respostas somadas, ou seja, aumento no fluxo de sangue para os músculos e aumento na ventilação pulmonar, elevam a distribuição de oxigênio para os músculos. Afinal, eles vão ter que fazer mais esforço, eles vão ser mais recrutados nessa situação de luta ou fuga. Muito bem, essas respostas de luta ou fuga necessitam de energia. Não à toa, pareado a isso, vemos indução de quebra de glicogênio muscular e hepático, ou seja, glicogenólise, que vai então disponibilizar glicose para a circulação. Assim como também vamos ver lipólise no tecido adiposo, fornecendo ácidos graxos livres, como uma fonte adicional de energia. Essas respostas mantêm a glicemia de modo a manter a atividade cerebral, ao passo que garante energia para a atividade muscular aumentar. Logicamente, o grau de mobilização desses substratos energéticos varia e geralmente é proporcional à intensidade do estímulo. Nesse contexto ainda, é importante complementar um ponto e dizer o seguinte, que a inervação adrenérgica do pâncreas aumenta de atividade e previne um aumento da secreção de insulina, algo que não seria muito interessante para sustentar essas respostas de luta ou fuga, que envolve esforço físico, pois a insulina induziria a captação de glicose pelas células. Mas note aqui que nós estamos falando, então, da atividade induzida pela inervação adrenérgica do pâncreas, e não daquela adrenalina circulante liberada pela medula adrenal. Mas só para complementar esse ponto, que é relevante aqui. Porque senão a insulina induziria a captação de glicose pelas células, e isso não auxiliaria a resposta do corpo nesse contexto de luta ou fuga. Além dessas reações metabólicas, temos algumas outras reações importantes, como algumas alterações comportamentais. Nesse sentido, nós observamos, por exemplo, um aguçamento dos sentidos. Algo bem patente é a dilatação das pupilas, o que facilita a percepção visual. Ou seja, se a gente generalizar aqui, então, globalmente, o que nós temos? Temos o aumento da tensão sensorial em relação aos estímulos do ambiente. Temos um aguçamento geral dos sentidos. Vemos também diminuição da capacidade de sentir dor. Ou seja, temos analgesia, que ocorre em graus variados, induzida por estresse. Nada mais intuitivo aqui, a gente sentir menos dor se nós tivermos que lutar. Além disso, temos certas mudanças emocionais, como apresentação de certos graus de nervosismo. Isso varia. E um potencial aumento de agressividade, tá? E somado a tudo isso, nós temos algumas outras reações que podemos mencionar aqui. Um aumento da sudorese, né? Aquela história de ficar nervoso e transpirar, né? A mão transpirar, aquela coisa toda. Agora, para tudo isso acontecer, a adrenalina precisa ser sintetizada. E como isso se dá, tá? Então, veja bem. A síntese de adrenalina é quase que totalmente realizada pelas células cromafins. Se analisarmos os neurônios que secretam outras catecolaminas, veremos várias células dopaminérgicas que secretam dopamina, muitas outras noradrenérgicas que secretam noradrenalina. Agora, a síntese de adrenalina é praticamente restrita às células cromafins, né? Podemos, com uma certa segurança, assumir isso, ok? Muito bem. Agora, o tipo de catecolamina que a célula vai secretar está condicionada à síntese das enzimas que permitem a transformação de uma molécula em outra. As catecolaminas são sintetizadas a partir do aminoácido tirosina, formando nessa ordem a didroxifenilalanina, ou L-dopa, ou levodopa, tá? A dopamina, em seguida a noradrenalina e, por fim, a adrenalina. E o processo acontece da seguinte forma. A tirosina é convertida em dopa pela enzima tirosina hidroxilase. A dopa em dopamina pela descarboxilase de aminoácidos. Por sua vez, a dopamina é convertida em noradrenalina pela dopamina beta-hidroxilase. Agora, se a célula não possui essa enzima, a dopamina beta-hidroxilase, a célula será secretora de dopamina. Por quê? Porque ela não conseguirá transformar a dopamina em noradrenalina. Bom, a noradrenalina, por sua vez, pode ser convertida em adrenalina. Isso acontece pela ação da enzima feniletanolamina-n-metil-transferase. Que beleza, né? Que nome bonito. Eu adoro o nome das enzimas. Enfim, essa enzima, ela praticamente só ocorre nas células cromafins. Assim, temos que os neurônios adrenéticos acabam sendo secretores de noradrenalina em múltiplos órgãos alvos e nevados pelo sistema nervoso autônomo simpático, porque não possuem essa enzima. Ao passo que as células cromafins são capazes de secretar adrenalina justamente por essa habilidade de converter noradrenalina em adrenalina pela presença da feniletanolamina-n-metil-transferase. Agora, como tudo isso acontece nas células cromafins? Muito bem. Como dito, a matéria-prima para a síntese de adrenalina e das outras catecolaminas é o aminoácido tirosina. Esse aminoácido é obtido na dieta ou produzido no fígado a partir de outro aminoácido, a fenilalanina. A tirosina no citoplasma das células cromafins são transformadas em L-dopa, que por sua vez, no mesmo local da célula, é transformada em dopamina. A dopamina é transportada para dentro do grânulo cromafim, a partir de um permutador monamina-próton. Para isso acontecer, é necessário gerar um gradiente favorável para o íon hidrogênio se deslocar dos grânulos para o citoplasma. Isso é gerado por transporte ativo primário deste íon, promovido por ATPases de prótons. Nos grânulos cromafins, a dopamina é convertida à noradrenalina. Uma pequena parte da noradrenalina se liga a proteínas granulares nessas vesículas, que são, essas proteínas são chamadas de cromograninas. Contudo, a maior parte da noradrenalina é secretada dos grânulos cromafins para o citoplasma, via um transportador de monaminas. A noradrenalina no citoplasma é convertida à adrenalina, que é, por sua vez, transportada de volta para dentro dos grânulos, onde fica armazenada ligando-se às cromograninas. Assim, quando os neurônios pré-ganglionares colinérgicos, ou seja, aqueles que secretam a cetilcolina, estimulam as células cromafins, despolarizando-as, vemos a entrada de cálcio no citoplasma e, como consequência, a execução do processo de exocitose do conteúdo dos grânulos cromafins. Na circulação, a adrenalina e a noradrenalina, que foram ali secretadas, elas se dissociam das cromograninas e desempenham, então, seus efeitos. Que é breve, porque em pouco tempo as catecolaminas são metabolizadas e perdem atividade. O que significa que, em uma resposta de estresse, tem que ocorrer vários episódios de liberação de catecolaminas pela medula adrenal. A adrenalina e a noradrenalina se ligam a alguns tipos de receptores para induzirem seus inúmeros efeitos. Já foram identificados dois tipos gerais de receptores, denominados de alfa e beta, os quais possuem subtipos, que são os receptores alfa-1 e 2 e receptores beta-1, 2 e 3. Todos esses receptores são acoplados a algum tipo de proteína G. De modo geral, temos que os do tipo beta são ligados a proteínas G estimuladoras que ativam a adenilato ciclase, levando à produção de AMP cíclico, o qual acaba sendo o principal sinalizador químico intracelular da atividade beta-adrenérgica. Agora, os receptores alfa-2 são inibidores da produção de AMP cíclico, pois inibem a adenilato ciclase. Já os alfa-1 ativam outro sistema, ativam a fosfolipase C, induzindo eventos que levam, no final das contas, ao aumento nos níveis intracelulares de cálcio. Para termos uma ideia como o mesmo mediador químico, no caso, a adrenalina, pode gerar respostas qualitativamente opostas, temos que analisar com quais receptores ela interagiu. Por exemplo, como falado anteriormente, os vasos musculares sofrem vasodilatação, um efeito mediado pela interação de adrenalina com receptores beta-2 dos vasos. Por outro lado, falamos também que vários leitos vasculares viscerais sofrem vasoconstrição por estimulação simpática. E é o que se observa quando a adrenalina interage com receptores do tipo alfa-1 nesses vasos. Por fim, não há um sistema de regulação endócrina, endócrina, repetindo aqui, de feedback negativo para regular a secreção de catacolaminas adrenais. A inibição acaba sendo indireta, quando se sai do contexto onde o sistema nervoso autônomo simpático foi recrutado, ele volta à sua atividade basal. Para ilustrar, imagine que você iniciou um treino físico, foi fazer exercícios físicos. Por sinal, faça exercícios físicos. Ok? Muito bem. Então, ao fazer exercícios físicos, o sistema nervoso autônomo simpático é ativado para contribuir com a sustentação do esforço. Ao terminar o exercício, não é mais necessário tanto oxigênio para os músculos, cérebro, coração, e nem tantos substratos energéticos, glicose, para sustentar a atividade desses órgãos. Assim, temos uma diminuição de demanda por oxigênio e glicose. Mas como esses fatores estão aumentados, eles devem diminuir para retornarem a seus níveis basais, a seus níveis de repouso. Assim, pela percepção do excedente desses fatores, entre outras ações, veremos diminuição do sistema nervoso autônomo simpático, diminuição da sua atividade. Um exemplo contrário pode ser imaginado também. Se o organismo estiver perante um estado de hipoglicemia, por exemplo, para superar essa condição de estresse, o sistema nervoso autônomo simpático pode ser recrutado levando à mobilização de glicose dos estoques corporais e inibindo, paralelamente, a liberação de insulina. Se essas respostas tiverem sido suficientes para restaurar os níveis normais de glicose, ou seja, superar a hipoglicemia, uma vez percebido o retorno ao estado de normalidade em relação à glicose plasmática, o sistema nervoso autônomo simpático tem sua atividade diminuída. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho